Olá pessoal, aqui é a Kelly Marques dos Produtos Naturais. Estou aqui para falar do vereador Everaldo Fogaça. Fogaça é um líder comprometido com a nossa cidade, com propostas sólidas para melhorar a educação, a saúde, a segurança. Ele tem experiência e dedicação é o que nós precisamos. Na eleição, faça a diferença, vote 55789, vote Everaldo Fogaça.